Não espere mais pra realizar o sonho de ter aquela casa maravilhosa, pra curtir bem as suas férias, os seus feriados, os seus finais de semana. Você pode e vai comprar um lote tão sonhado, a partir de mil metros quadrados, com espaço suficiente pra você fazer aquela bela casa com piscina, convidar os amigos, fazer aquele churrasco gostoso, passar muito bem todos os seus momentos de lazer. No Nova Reata, isso tudo é possível. E o bom é que esse loteamento tá de acordo com a lei 6766-79, com mais de 150 casas já construídas. Casas lindas, com lazer total. Aliás, aqui você já tem uma infraestrutura ótima. Além da topografia que é toda plana, eles têm os construtores que vão te apoiar durante a obra e eles têm mais do que isso. Infraestrutura no loteamento como você merece. Já tem luz elétrica, iluminação de mercúrio nas ruas, água da Sabesp, ruas cascalhadas, piscinas, quadras de tênis, churrasqueiras, portaria 24 horas e segurança total. O Nova Reata é um sonho e você pode reparar através das imagens que esse loteamento realmente progrediu. E tá esperando por você com apenas 40 unidades. Agarra a chance e vem correndo pra cá. Eles estão dando um desconto de 30% pra você que quer pagar a vista e vale aproveitar. Agora, se você quer pagar parcelado com tranquilidade, entrada a partir de 5 mil reais e o saldo em 50 meses de 360 reais. Você pode fazer negócio, vem pra cá, realize o sonho dessa casa linda. O que você tá esperando? O plantão, sábado e domingo, é no quilômetro 91 da rodovia Castelo Branco, no Panela de Barro. Lá os corretores estão de plantão pra te levar até o Nova Reata e você vai se apaixonar, tá? Vão ter as faixas indicando o local, é muito fácil, você não vai ficar confuso não. Agora, de segunda a sexta, você pode dar uma ligadinha no 288-8900 pra colher maiores informações. Não fique esperando, venha fazer uma visita, Nova Reata, um sonho de loteamento esperando tua família. Aí sim, comprando esse lote maravilhoso, você vai construir a casa tão sonhada. Aproveite a chance e corra pra cá, você merece.